Chega de mimimi, eu canso de ouvir gente dando desculpas, ai porque eu faço isso, porque eu não tenho ainda condições, eu não sei o suficiente, eu vim do interior, porque o meu marido, porque o meu filho, porque o meu pai, porque a minha esposa, as pessoas estão sempre dando desculpas a todos os momentos para não fazer aquilo que é necessário ser feito. Pare de se colocar como vítima do mundo, dando desculpa para as coisas que você sabe que você já tem condições de fazer, não existe nunca a condição perfeita, a condição ideal para que a gente faça da melhor forma como a gente sonha e que a gente deseja. É necessário fazer com os recursos que se tem, com a forma que se tem e com as condições que nós temos nesse momento, existe várias possibilidades de algo ser executado, mas nunca saberemos qual é a condição perfeita e nunca teremos a condição ideal para que aquilo seja feito, o importante é fazer, o importante é entrar em ação, o universo clama por pessoas que entram em ação. O universo clama por pessoas que entram em ação, o universo clama por pessoas que entram em ação.